Desde 2004 eu disputo eleições. Essa eleição de 2020 será a minha oitava eleição. E é impressionante como em cada uma delas os ataques machistas seguem. Na primeira era porque eu falava, cumprimentava as pessoas com... E aí beleza? E aí beleza? Eu tinha 22 anos. Foi há 84 anos. E era assim que eu cumprimentava as pessoas. Depois, em 2006, é porque eu usei uma foto rindo de perfil. E essa foto rindo de perfil não era uma foto séria. Depois eles implicavam porque eu tinha engordado. Ou porque eu tinha me separado do meu namorado. Depois, quando eu deixei o cabelo crescer e fiz umas mechas... Era porque eu tinha tentado ficar mais velha. Depois, quando eu comecei a usar blazer, porque eu sentia frio e queria usar aquela roupa... Eu tava tentando parecer mais velha ou mais séria. Que os marqueteiros que estavam tentando me mudar. Imaginem, né? Depois de tantas eleições, alguém tentar me mudar. Como se eu estivesse em construção. Não como se eu tivesse cumprido a minha própria história. O problema não é o meu cabelo. As unhas, seus cabelos. O problema não é a minha camiseta. O problema não é o meu colar. O problema não é o meu peso. O problema pra eles é uma mulher fazer política. Porque de nenhuma forma, nunca, eles deixam de falar sobre o meu corpo. Sobre o meu estado civil ou sobre a minha aparência. Parem de falar sobre a nossa aparência. Comecem a falar sobre a nossa essência. Sobre as nossas ideias. Vai ser muito melhor. Pra cada uma e pra cada um de nós.